Boa noite, meu nome é Eduardo, eu sou R4 de Neuroradiologia na Unifesp. Esse caso foi orientado pelo Dr. Luiz Tibana, Dr. Marcelo Bandeira e Dr. Gustavo Lopes. A história clínica de uma paciente do sexo feminino de 56 anos, que há 11 anos tem prolido na região vulvar, que evoluiu com lesões eletematocopulares e friáveis. Há 8 anos, surgimento de lesões eletematosas descamativas temporal ou bilateral. E teve crises convulsivas durante um ano, aos 24 anos de idade. No exame físico e neurológico, a gente tem ulcerações por fricção, apagamento dos pequenos lábios, ele tem uma perianal e na face medial dos pequenos lábios bilateralmente. Vamos lá. Volta lá na história, por favor, no negócio ginecológico, eu devia me perder um pouco. Então, assim, vamos lá. 11 anos, um prolido, alteração vulvar, em termos populários.